Salve galera! Boa tarde pra todo mundo por aí! Vou mostrar um lugar pra vocês top de linha galera! Olha isso aqui ó, tô em cima de uma ponte que não tem fim ó Olha a altura disso aqui galera! Agora vou mostrar pra vocês aqui Primeiro lugar, boa tarde pra todos! Um abraço pra toda galera que vem acompanhando o Mal Assombrado por aí! Adoro esse clima de neblina de frio! Galera, olha aquilo ali que top olha! Lá embaixo aqui é o mar! Tudo isso daqui é a Baixada Santista! Tá vendo galera? Olha que visu top! Lá embaixo é a balança da Imigrantes! Lá é onde sobe a Imigrantes! Eu tô em cima da ponte aqui ó! Olha a altura que isso aqui galera! Aaaaaaah! Mas não é perigoso amigão! Então olha lá ó! Tudo aquilo lá é o litoral Baixada Santista e tudo aquilo ali é o mar ó! Ó! Tudo aquilo ali é o mar! Entendeu? Vou fazer um videozinho rápido pra mostrar pra vocês! Vou puxar o zoom! Pra vocês verem mais ou menos! Não vai dar aquele zoom né! Mas vai ficar top de linha! Falou galerinha! Então é isso daqui ó! A Jamanta tá bem ali! Engostada! Olha a Jamantona vir parada! Parei rapidinho pra fazer esse vídeo pra galera pegar e ver aí rápido! Eu tenho que estar no cliente daqui a pouco! Olha aí ó! É isso aí gente! Olha que bonita aquela ponte lá! Uma sobe! Aquela que passa por baixo desce! Essa daqui ó! Desce! E essa daqui sobe! Entendeu? Muito lindo né galera! É muito lindo demais! Falou gente! Um abraço pra todo mundo! Mandar um abraço pro Dumano! Do Grupo Máfia Jovem aí! Falou Dumano! Um abraço pra você aí amigão! Tamo junto e misturados aí! Quero que você faz uma montagem no vídeo aí seus mal assombrados! Um abraço pra toda a galera do Grupo Máfia Jovem! Um beijo aí pra Lerquina! Pra Natália! Pra Vera! Pra Silvia! Silvia de... Santo Isabel aí né! Um abraço pra toda a galera aí que vem acompanhando aí! Se entendeu! Compreendeu! Mal assombrado sou eu! Tudo de bom! Falou galera! Fui!